Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Gilson Naspolini e eu estou num momento muito especial que eu vou abrir para vocês. Eu não vi ainda, como vocês podem ver aqui, o meu novo kit de bateria da Audrey, essa linha Equalizer que acabou de chegar para mim e com certeza esse equipamento vai me acompanhar nos shows e também no estúdio nos próximos anos. Vamos abrir? Antes de começar, quero agradecer a todo mundo da Audrey, agradecer por fazer parte dessa família, dizer que é uma honra para mim estar representando a marca e especialmente apresentando esse novo equipamento, esse novo produto que a Audrey trouxe para o mercado e eu vou ter a honra aqui de apresentar para vocês em primeira mão, mal chegou na loja esse equipamento, já está aqui nas minhas mãos, então é uma grande honra para mim. Muito obrigado! E você que está procurando uma bateria nova, assiste esse vídeo até o fim, porque se você gostar desse equipamento, você pode ter uma bateria igualzinha a minha com desconto especial, então assiste até o fim que eu vou mostrar para vocês como que você pode adquirir uma dessa. E você que está buscando acessórios, equipamentos, peles, baquetas, baterias completas, você pode adquirir qualquer coisa no maior site de vendas de equipamentos de bateria do Brasil, que é o bateraclube.com.br. Entra lá, usa o cupom GILSON, mais corre que é por tempo limitado. Beleza? Vamos lá então! Vamos lá então! Vamos começar pelo Tom Tom! Que coisa linda, hein? Ai, ai, ai! Que cor será, hein? Que cor será essa beleza, hein? Tchan, 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 tchan! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Olha isso aqui, cara! Que beleza! Acabamento laqueado, essa aqui é a Pure Red. Um modelo laqueado, um dos quatro modelos laqueados dessa linha Equalizer. Um grande diferencial aqui nessa linha, bom, começa por esse acabamento, né? Que é a última folha Apple Wood. Então, você vê os veios dessa Apple Wood aqui, né? Pintado em vermelho, laqueado. As canoas, tem um design novo, né? Assim como também o Tom Holder aqui, na verdade, o sistema de suspensão dela, né? Bem interessante que tem uma borrachinha lá dentro, tá vendo? Pra não correr o risco de pegar no casco, né? Então, isso dá mais firmeza, porque não tá sendo sustentado somente aqui pelos parafusos, né? Não tinha visto isso antes. Muito bacana, né? Porque quando o Tom fica apoiado, ele apoia também no casco, mas tem uma borracha de proteção aqui. Tudo muito compacto pra ter a maior vibração possível, né? Muito lindo esse acabamento das borboletas e da escrita aqui, né? Esse acabamento em vermelho, cara, muito legal. Combina muito com o kit, né? Já que o kit é vermelho, esse acabamento em vermelho é sensacional. A plaquinha também, adorei. Cara, demais. Já vem montadinho o Tom, né? Só afinar. Com peles... É legal dizer que essas peles são oddy, né? São fabricadas na fábrica da Evans. Eu que sou um artista Evans também. Essas peles não são assinadas pela Evans, mas são fabricadas sim. Lá na Evans, para oddy, a pedido da oddy, ok? Tô igual uma criança aqui agora. Vamos pra essa caixa. Vamos lá. Snare drum. Muito bem embaladinho, tudo separadinho. Olha isso. Ó, vem com um selinho, cara. Muito legal esse selinho aqui. Com um selinho brasileiro também. E olha que bonitinho isso aqui. Vou guardar isso aqui, velho. Parece uma pulseirinha. Tem um... Não sei se dá pra ver, mas tem a logo da oddy aqui dentro. Em alto relevo. Muito bonitinho. Deixa eu tirar com cuidado isso aqui. Essa caixa, como na linha em rock, que eu achei muito legal, né? Um diferencial. Ela vem com uma caixa 14x6, né? Normalmente a gente tem caixas 14x5,5 em caixas de linha. Mas essa aqui também é 6 polegadas. Com 10 afinações também. E a esteira tradicional. Esteira tradicional de 20 fios. Automático. Bem legal também. Sensacional. Aqueles que abrem pra fora, né? O automático. Vamos pro bumbo? Vamos lá então. Já começamos com as peles aqui, né? Eu achei muito legal essa pele de resposta. Com um design muito diferenciado, né? Legal que combina perfeitamente com o acabamento da bateria. Porque todas elas vêm com essa cor vermelha, né? Porém a minha já é vermelha, então lindona essa pele de resposta. Essa aqui não vem furada, tá? Então, ó. Em rock ela vem já com abertura. Essa aqui não vem com abertura, então... Provavelmente eu vou ter que meter um furão nela aqui. Já vem também com a pele batedeira, obviamente, né? Uma pele com anel interno já. Para controle de harmônicos. Aqui as demais peles dos outros tambores, ó. Ela vem com a linha porosa nos tons, né? Como vocês já puderam observar no tom 1. E acredito que isso aqui seja a pele de resposta do surdo. Dá pra brincar de bambolê legal com isso aqui. Não recomendo. Olha que bacana, né? O cuidado da Odre com o equipamento, né? Como vem bem embalado, né? Tudo muito bem especificado. Todas as peças nas suas devidas caixinhas. Olha que fofo! Mesmo esquema dos tons de 12, né? Bem acabadinho, bem bonito. Já vem montadinho, né? Só chegar e tocar. Vamos colocando aqui. Olha que bonito que tá ficando. Minha árvore de Natal já tá montada. Até aqui, esse é o primeiro tambor que você vai ter que, evidentemente, montar, né? Até então, se você nunca fez isso na vida, ó. Os tons e a caixa já vem de fábrica montadinho, né? Claro que se você comprar em loja, né? Normalmente os caras já deixam montada pra você. Mas se você comprar pela internet, provavelmente vai vir assim. Então aqui começa o seu trabalho de montagem, né? Você vai ter que tirar os... Você vai ter que tirar os aros daqui, né? Tem o segundo aro aqui. E colocar ele nessa parte da frente aqui, né? Essa aqui é a parte da pele batedeira. Um bumbo. Aqui nesse kit é um bumbo de 22. Então aqui a gente tem 10x7,5x, 12x8x, 14x6x, 16x15x e aqui o bumbo 22x18x. Vamos lá então. Um detalhe legal, tá? Pra quem curte, né? Bateria sem furação. Então ela não tem furação pra tom holder. Essa linha aqui, né? Ela usa os tons suspensos e presos nos pedestais. Que aliás é isso que a gente vai ver agora, né? Vamos abrir a caixa das ferragens. Vamos lá. Tudo separadinho. Cada um na sua caixinha. Então dá pra saber exatamente o que é, né? Pezinhos dos surdos. Tom holder que é individual nessa linha, né? Pois essa linha os tons não são suspensos no bumbo. Olha, bem legal, tá? Super compacto. Algo que você pode colocar facilmente na sua bolsa de ferragens. Acabamento de aço escovado nas borboletas. Com aquela logo muito bacana agora da Audrey com detalhe em vermelho. Injetado. Memória. E o que é muito bom, né? Eu adoro esse sistema com esse joelho, né? Que você tem 360 graus praticamente de posição, né? Não chega a ser 360, mas ali vai. Um 180 para todos os lados, ele vai tranquilamente. Meus gatos vão adorar essas caixas. Ó, já aviso que aqui é com catraca, né? Aquela catraca dentada. Isso eu acho muito bom porque dá precisão. Depois que você encontra o ponto, nunca mais ele vai sair daqui. Isso é muito bom. Eu dou um pirulito para quem adivinhar o que é isso aqui. Será que é um tênis? Olha isso, cara. De formato, ele é bem parecido com a linha já tradicional da Audrey, mas o acabamento é bem diferenciado, bem legal mesmo, bem invocado. Então uma coisa bem legal é que eu esperava já que viesse uma série mais invocada na Audrey, com acabamento assim mais agressivo. E tá aqui, né? Olha só que legal essa linha toda com uma pegada bem moderna, bem invocada, né? Bem a minha cara. Pra mim, perfeito. Não tenho nada a reclamar até aqui. Muito bom. E agora vamos para os stands, né? Para os pedestais. Memória. Dá para ver que é super robusto, né? Uma ferragem caprichada mesmo, tá? Ó, ferragem dupla nos pés, né? Olha que manteiga isso aqui, cara. Né? Nossa, fantástico, né? Pés com ferragens duplas, né? Que é muito legal, isso dá bastante estabilidade e segurança para o seu pedestal. Robusto mesmo. Ele não é pesado, mas dá para ver que é robusto e o cromo dele é muito bonito, cara. Dá para ver que é muito bem feito. Acabamento impecável, né? Achei muito legal mesmo esses detalhes, né? É estética, mas... Mas, pô, é legal quando você tem um equipamento novo e que ele tem um valor, né? Visual, né? Tem uma identidade visual legal, né? Você reconhece de cara. Quando isso aqui estiver no mercado já de forma consolidada, o cara vai bater o olho assim e já vai saber. Pô, é a Odre Equalizer lá, né? O cara usa Equalizer, né? Legal pra caramba. Máquina de chimbal. Estava com uma expectativa desse equipamento aqui. Bom, a identidade visual está em tudo, né? Todas as presílias, todas as borboletas com detalhe Odre e aço escovado. Ó, achei isso muito legal. Isso aqui eu acho um avanço muito bom. É... Não é mais um feltro aqui nessa região onde fica o prato, né? É uma borracha que ela fica já fixa nessa peça. Então, não tem mais aquela incomodação de você estar montando no show. Você perde aquele feltro lá. Daí você tem que se incomodar de colocar qualquer coisa para proteger o seu prato. Então, muito legal já ter isso aqui fixo, essa borracha, para você não perder. É uma máquina bem simples. Um pedal igual ao do pedal de bumbo. Mas ela agora tem uma catraca aqui, ó. Tem uma mola, né? Isso é um diferencial, por exemplo, comparado com a minha outra bateria Odre, que é a Inrock, né? Que ela não tem essa opção de você trabalhar a tensão da mola do pedal. Isso é legal para você ajustar no seu gosto. Tá? Muito legal. Último pedestal então, vamos lá. Ah, isso aqui é muito bacana de falar. Tem gente que se atrapalha com isso, né? Por exemplo, pô, mas Gilson, isso aqui não é um pedestal girafa, né? Ele é reto, ó. Como que ele vai ser girafa, né? Ele não tem para onde girar. Ah, e que você se engana, meu querido, ó. Você tem que puxar até o fim, ou quase até o fim. E daí você transpassa para o outro lado. Aí você tem um pedestal girafa, entendeu? Dessa forma você também economiza espaço, né? Na hora de guardar na sua bolsa, ó. Porque ele pode entrar, né? Ó, e fica compacto. Ou também você pode usar ele como pedestal reto se você não quer um visual muito espalhado na sua bateria, né? Então é isso. Então vamos falar então dos principais diferenciais aqui desse equipamento, né? As ferragens têm um novo design, como vocês viram, né? Então as canoas agora têm um formato um pouco menor, né? Um pouco mais invocado, eu diria assim. Gostei dessa palavra para definir essa bateria, né? Os inserts em vermelho, né? Que são esses detalhes nas borboletas, né? Tem um novo pedal também, como vocês viram. E a nova máquina de chimbal, que tem também a questão agora da mola de tensão. O casco dessa bateria é feito em Bestwood, Poplar Premium, Ultra Premium, Maple e a última folha, no caso da laqueada, é em Applewood, né? Por isso que você tem esses veios aqui que dão um design bem legal para ela. Então ela não é uma cor sólida, né? Como a gente costuma dizer, quando você vê só a cor vermelha, nesse caso aqui, você consegue ver os veios da madeira, o que é bem bacana, né? Ainda tem essa cara da Audrey, né? Que a Audrey sempre teve essa característica da madeira em destaque, em evidência, né? Quanto às cores, a gente tem então essa aqui que é a Pure Red, né? Que é o Puri Red. E os outros acabamentos que a gente tem também, tem a Pure Natural, né? Que é a cor natural de madeira. Tem a Emerald Green, que é a verde. Tem a Rome Ebony, ou Roma Ebony. Um tom cobre escuro. E essa aqui então, que é a Pure Red. Ok? São as quatro variações na forma laqueada. Tem também os acabamentos revestidos, só que daí não vai ter esse Apple no final aqui, né? Não vai ter esse acabamento laqueado, porque ele é revestido. Então são dois. Tem o Green Ocean, verde. E a Lunar Waves, que é o branco, que são mais sólidos na cor, né? E uma textura fosca. É legal falar também que eu tenho uma bateria com acabamento revestido, que é a Inrock, né? Que é a série de entrada da Audrey. E eu posso assegurar para vocês que é um lindo acabamento, né? A gente costuma ver esse acabamento revestido em baterias mais baratas. Ou então, baterias que estão descolando esse acabamento e fica feio e tal. Posso garantir para vocês que é lindo esse acabamento revestido também. Não só a laqueada, né? Recomendo. Até porque eles fazem o revestimento 100% colado no casco. Então fica muito bonito, fica perfeito, tá? Uma coisa importante de citar também, é que na bateria com revestimento, o sistema de tons, né? Não é assim, tá? Ele vem um tom holder com suporte para dois tons e tem a furação no bumbo. Isso porque a ideia da bateria revestida é que ela seja uma bateria mais resistente para show, né? Então, para quem tem sonorização, estúdio de ensaio ou usa muita bateria para montar e desmontar, a revestida realmente não tem tanto risco de estragar quanto uma laqueada, né? Que a laqueada é um pouco mais frágil, digamos assim. A Audrey também quis que fosse mais prática a montagem. Então, um tom holder perfurando o bumbo é mais fácil a montagem. Eu gosto de baterias assim também, né? Aliás, as minhas outras baterias são todas com essa furação. Essa é a minha primeira bateria que eu tenho o sistema totalmente suspenso, né? Sem a furação nos tons. Um outro diferencial muito bacana desse kit é que é a primeira vez que a Audrey vai fornecer um surdo de 18 no kit de expansão. Esse kit aqui tem muita coisa na linha de expansão, tá? Você pode pedir, por exemplo, um tom de 8, né? No caso, eu tenho aqui 10, 12, posso pegar um tom de 8. O meu surdo é 16, eu posso pedir também mais um surdo de 14, né? Mais o surdo de 18. Posso pegar também um bumbo de 20, certo? Outras caixas, né? Essa linha tem várias caixas, vários tamanhos de caixas diferentes. E tem até zabumba dessa linha, né? Então, a galera da percussão também pode conseguir uma zabumba da série Equalizer. E, claro, também toda a linha de acessórios e ferragens extras que você pode estar incrementando no seu kit. E agora, então, vou responder as perguntas de três amigos que deixaram comentários lá no meu Instagram. Vou começar, então, pelo Salasandro, que mandou assim. Quais são, no seu ponto de vista, as principais características desse novo produto da Audrey em comparação com a série Fluence, a qual foi substituída pela Equalizer? Quem pensa em fazer um upgrade? Vale a pena? Então, segundo o próprio Maurício Audrey, que é o CEO da marca, né? Essa aqui não é, na verdade, uma substituição ou uma melhora da Fluence. É uma nova série. Então, é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa era uma curiosidade minha também, mas a ideia aqui não é dar uma continuação. Não é como, por exemplo, quando eles fizeram a Privilege e fizeram um upgrade para Fluence. Essa aqui é uma nova série, uma nova pegada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As principais características, as diferenças, esteticamente falando, é bem diferente. Como eu disse, eu acho essa série super invocada, com uma pegada mais agressiva. A Fluence já tinha uma cara um pouco mais abrasileirada, digamos assim, um pouco mais MPB. Não tinha uma pegada agressiva. As cores dela, a pegada do acabamento, era tudo uma coisa mais suavizada. Tinha uma pegada mais aberta aqui no sistema de tons. Totalmente diferente desse equipamento aqui, que vem com uma proposta nova, diferenciada. O acabamento, por exemplo, é outro. O acabamento da Fluence era em Ash. Agora aqui é em Apple Wood. Então, já dá uma diferenciada também. Toda a linha mudou. Ficou mais leve a questão das ferragens. O visual da ferragem, dos sistemas de tons, eu acho muito mais legal, muito mais bonito o que eles fizeram aqui na Equalizer do que era na Fluence. Porém, sim, a linha veio substituir. Veio a substituir. E, inclusive, também, assim como na Fluence, que tinha a Fluence Jump, que era a série com revestimento, essa aqui também tem uma série revestida e série laqueada. Então, tem essa semelhança nas duas linhas. Agora, quanto a valer a pena ou não trocar, meu, as minhas baterias eu espero sempre ter elas durante todo o tempo da minha vida, enquanto eu tiver afim de ficar com elas. Então, não tive nenhum equipamento da Order até hoje que eu precisei trocar porque estava com problema, porque estragou, porque teve algum defeito. Nunca tive nenhum problema com isso. Tanto na Enrock, quanto na minha custom, que eu tenho já faz uma década. Então, eu espero que não seja diferente com esse equipamento aqui. Mas é sempre revigorante, né? Você ter um equipamento novo sempre te dá uma refrescada nas ideias, te traz mais vontade de tocar. E agora, em especial com esse equipamento que tem tanta expansão, né? Eu quero chegar o momento que eu tenha todo esse kit aqui. Do tom de 8 ao surdo de 18. Então, não vejo a hora de poder botar as mãos no equipamento completo dessa linha. Continuando as perguntas, então tem o Aloysio Paulo que mandou assim. Quando que você sente ou acha que deveria ter uma nova batera? Bom, no meu caso em específico, essa batera pra mim era uma necessidade. Porque eu precisava de um kit pra minha banda de heavy metal, né? Pra As The Palaces Burn. Que eu fiquei sem um kit, né? Quando eu entrei pra Audrey, eu me desfiz dos equipamentos que eu tinha anteriormente. E essa aqui agora vai cair como uma luva, porque ela tem a expansão de tudo que eu preciso. Então, veio bem a calhar. Eu estava ansioso, realmente, pela chegada desse equipamento. Mas quando que você deve achar que tem a necessidade de um kit novo? Bom, cara, qualquer coisa que te motive a comprar um equipamento novo, eu acho que está valendo. Mas, no meu caso, nunca foi porque o kit que eu tinha era ruim ou algo do tipo. Sempre foi pra ter uma novidade, pra estar mais ambientado dentro do mercado, né? E, claro, trazer um elemento novo, chamar a atenção. Porque bateria é isso, né? Ela chama a atenção num palco. Então, pra mim, tem a ver com isso também. Tem a ver com apresentar algo novo num show novo da minha banda. Então, pra mim, tem essa necessidade, né? Continuando. É de acordo com o tipo de som que quer tirar? Maior durabilidade? Já que é uma nova batera? Isso faz parte daquele incentivo dos dias que estamos desanimados? Eu acho que é tudo isso, cara. Tem a ver com tudo isso que você falou, né? Tirar um som novo, ter uma outra opção de som. Se você pegar um equipamento melhor, você vai ter mais durabilidade, né? Eu tenho certeza que esse equipamento aqui, se a linha em rock que é a de entrada, essa aqui que é supostamente superior, né? Só tende a melhorar, né? E outra coisa que ele falou foi com relação a mudar a posição de peças e tal. Eu vou montar esse equipamento depois, num próximo vídeo, e vocês vão ver as possibilidades que a gente vai ter com esse equipamento, ok? Obrigado aí ao Aloysio pela pergunta. E agora a última pergunta, tá? Que é do Felopes Drums. Essa é boa, hein? Se a fábrica é no Brasil, por que os produtos são tão caros? Observação. São de excelente qualidade, mas o preço vem junto com os impostos dos importados? Por quê? Bom, a questão é a seguinte. Realmente tem a questão dos impostos, né? Mas esse equipamento aqui, ele não é fabricado no Brasil. Toda a série da Audrey vem da China. Eles têm fábrica lá. Pela questão da mão de obra, né? Inclusive para ficar mais barato, né? Então, é importado. Ele realmente varia com o dólar. Então, nada escapa disso, né? As grandes empresas, quase todas, têm fábricas fora do seu país de origem, justamente para baratear custos. E a única linha da Audrey que é fabricada na própria fábrica é a Custom. A linha Custom, ok? E justamente ela é a mais cara, né? Fabricada no Brasil, mas é a mais cara porque é Custom, né? Feita sob encomenda. Tem todo o aparato da Audrey para a questão da Custom, que é diferenciado das séries. E esse é um equipamento de série. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing aqui, né? Eu pretendo montar ela num próximo vídeo. Comentem aí o que vocês acharam desse equipamento visualmente. Já deu para sacar que é um belo de um equipamento, né? E aguardem aí. Vamos ver os comentários de vocês. O próximo vídeo vai ser montando essa bateria. Beleza? Obrigado para quem acompanhou até aqui. E acompanhe lá no Instagram, que eu vou deixar sempre lá alguma coisa, alguma ideia nova para vocês. Quem sabe eu respondo uma perguntinha de você também no próximo vídeo aí na montagem. Beleza? Acompanhe lá. Segue lá, Gilson Naspolini. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Ah, e você achou que eu tinha esquecido? Não! Você gostou dessa bateria aqui? Então, você pode adquirir ela ou qualquer uma dessa linha Equalizer, tá? Seja qual for a cor, o acabamento. Pode ser revestida. Pode ser essa laqueada. Pode ser qualquer uma das quatro cores laqueadas ou uma das duas cores revestidas. Você vai ganhar um desconto especial usando esse cupomzinho aqui. basta você ligar para esse telefone, que está passando aqui no vídeo, e esse cupom aqui. Beleza? Aí, você vai ganhar um desconto especial para adquirir esse equipamento igualzinho ao meu ou em qualquer acabamento da linha Equalizer. Beleza? Mas corre que é por tempo limitado. E se você quiser qualquer acessório de bateria, seja ferragens, seja pratos, seja baquetas, kits inteiros, entra lá no bateraclube.com.br e usa o cupom GILSON e você vai ganhar um desconto especial, mas corre também que é por tempo limitado. Beleza? Então aí, só descontos para você, para quem chegou até o final do vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!